Olá seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal cozinha sem mistério e dando continuidade a nossa série de receitas de natal hoje eu trago para você um delicioso lombo assado vou te ensinar um tempero para deixar ele bem molhadinho e bem suculento e se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito aproveita e se inscreva para acompanhar receitas novas toda semana então vamos lá fazer nossa receita de hoje e vamos aos ingredientes 6 dentes de alho uma cebola média suco de 3 limões 6 colheres de sopa de azeite sal a gosto pimenta do reino a gosto 10 colheres de sopa de mostarda uma peça de lombo de porco de um quilo e meio primeiro nós vamos começar batendo no liquidificador o limão o azeite a mostarda a cebola e o alho você vai bater até que desmanche tudo lembrando gente que estou deixando todos os ingredientes na descrição do vídeo depois de batido você vai pegar uma bacia grande vai pegar sua peça e vai fazer furos com uma faca pode ser com uma faca com garfo que você tiver aí tá para que facilite para que o molho e o tempero fique penetre bem na fibra da carne depois disso você vai despejar todo o molho por cima do seu lombo aí você vai acrescentar depois o sal e você vai ver se está bom de sal vai botando e vai experimentando tá porque ele vai ficar marinando por 12 horas então se você botar muito sal ele vai ficar salgado então vai experimentando para que fique no ponto depois do sal você vai acrescentar a pimenta do reino também a gosto aí você vai guardar ele na geladeira tampadinho aí por 12 horas passadas 12 horas olha como ele ficou já tá bem bonito o molho penetrou bastante na carne aí você vai levar para assar você vai botar pode ser uma forma de alumínio pode ser um pirex o que você tiver aí na sua casa você vai pegar todo o restante do molho que ficou na bacia e vai jogar por cima do seu lombo depois disso você vai jogar um pouco de azeite por cima aí você vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e ele vai ficar laçando por uma hora tá gente lembrando que você vai ter que botar papel alumínio porque essa primeira parte ele vai cozinhar por dentro depois é que a gente vai botar ele para dourar passada uma hora ele fica assim ele já tá cozido por dentro mas ele precisa dourar ainda aí você pode aumentar o seu forno você coloca ele no máximo e esse caldinho que fica no fundo da forma você vai jogar por cima do lombo e depois vai levar ele no forno de novo por mais 30 minutos até que ele fique dourado e você vai fazendo essa sequência com caldinho de vez em quando você abre o forno e faz isso e ele fica assim essa delícia agora é só aproveitar bom gente o nosso lombo já ficou pronto espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e se você gostou não esqueça de deixar o seu like porque é muito importante para o nosso canal eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo um beijo a todos e tchau 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 Tchau, tchau.